Você que está assistindo esse vídeo e quer aprender a fazer contas de uma forma muito mais rápida, um método infalível para conseguir fazer contas rapidamente. É exatamente isso que eu vou ensinar a você nesse vídeo, multiplicar e dividir de forma muito mais rápida. Mas antes de começar, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim você ajuda muito o canal e eu posso continuar ajudando você gratuitamente. Então não perde tempo, ajuda muita gente. E também segue no Instagram, o ensino de potência, porque todos os dias tem interações por lá. Bom, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, o professor Eduardo. Você que vai fazer o Enem provavelmente sabe que é muito importante ter agilidade nas contas na prova de matemática, uma vez que você tem pouco tempo para resolver 45 questões de matemática e ainda tem toda a prova de ciências da natureza para você resolver. Por esse motivo é muito importante que você saiba fazer contas de forma mais rápida, porque fazendo isso, obviamente, você acaba economizando muito tempo e economizando muito tempo. Consequentemente, você consegue resolver mais questões com tranquilidade e resolvendo mais questões com tranquilidade, obviamente, você tem um resultado ainda melhor. E com um resultado melhor, você consegue a sua aprovação. Então, agora, a partir desse momento, eu vou ensinar para você uma técnica muito boa e infalível de você conseguir fazer contas de forma mais rápida. Essa técnica é baseada na conta de cabeça, ou seja, a gente vai buscar cada vez mais para você praticar e conseguir fazer contas de cabeça. Assim, você consegue resolver mais rápido e resolvendo mais rápido, você tem mais tempo para acertar mais questões. Então, sem enrolação, vamos agora entender como fazer contas rapidamente. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, como que você faz para calcular, por exemplo, 45 vezes 12 de uma forma mais rápida? É totalmente simples. O que você precisa pensar é como você consegue fazer isso de cabeça. Qual que é a melhor forma de você fazer isso de cabeça? Fazendo de cabeça o 45 vezes 12, você tem uma certa dificuldade em fazer. É totalmente normal. Então, o que você pode fazer nesses momentos? Você pode separar isso aqui em pequenas multiplicações. O que você sabe, por exemplo? Você sabe que o 45 vezes 12... Deixa eu fazer mais bonitinho. O 45 vezes 12 é o quê? Ele é 45 que multiplica por 10, mais 45 que multiplica por 2. O que acontece aqui, pessoal? A gente simplesmente pegou esse 12 e separou em 10 mais 2. Então, eu conseguindo fazer essa separação, o que acontece? Eu consigo associar e fazer essa conta de cabeça. Por quê? 45 vezes 10, eu sei que qualquer número vezes 10, qualquer número inteiro, basta acrescentar um zero atrás. Então, eu vou ter aqui 450, certo? E o 45 vezes 2, eu sei, obviamente, que 45 vezes 2 é 90. O dobro de 45 é 90. Então, aqui eu vou ter 90. 450 mais 90, eu sei, basicamente, que é 540. Um ponto muito importante, pessoal, é o seguinte. Beleza, aqui eu fiz a conta. Daí você vai falar, Eduardo, mas você fez duas linhas de conta. Esse primeiro passo aqui, você não precisa fazer. Aqui eu estou mostrando, estou fazendo para mostrar para você qual que é o nosso raciocínio. Mas, observando aqui, você já vai conseguir, com o tempo, com a prática e tudo mais, fazer esse primeiro passo aqui, essa primeira linha de cabeça. Opa, 45 vezes 2. Eu sei que 45 vezes 10, 450. E eu sei que 45 vezes 2, 90. Então, você já sai daqui e vem direto para essa linha. O que, obviamente, já te economiza muita conta. Outro ponto muito importante é o seguinte. Como que ficaria essa conta? O quão demorado seria essa conta se você fizesse o método tradicional? Seria, então, 45 que multiplica por 12. Compara o tempo. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4, 8. Com mais 1, 9. Asterisco. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. Então, a gente vai ter 0, 9 com 5. Isso é 14. Então, 4, 4 com 1, 5. 540. Ou seja, aqui, pessoal, não tem como fazer nenhum desses passos de cabeça. Certo? Aqui, você precisa escrever tudo. E o fato de você escrever tudo, torna isso aqui muito mais demorado do que se você fizer dessa forma aqui. Então, aqui, obviamente, aqui ficou um pouquinho mais demorado também por conta desse passo. Mas, como eu mencionei, esse passo aqui com o tempo, conforme você vai praticando, você já vai pular essa etapa. E você vai sair aqui da conta diretamente para essa etapa. Então, e além disso, fazendo isso aqui, você consegue fazer de cabeça. E fazendo de cabeça, o que vai acontecer? Você vai agilizar cada vez mais o seu raciocínio. Você vai ter um raciocínio muito mais apurado. E, dessa forma, você vai ter muito menos probabilidade de errar uma conta. Porque o seu raciocínio vai estar cada vez mais apurado. Aqui, um outro exemplo para você entender como fazer isso. Aqui, um exemplo um pouco mais complexo. 337 vezes 14. Você sabe que o 14 é 10 mais 4. Certo? Então, eu tenho 337 vezes 10. A gente sabe que é 3.370. Agora, mais o 4 vezes cada elemento. 4 vezes 300. 1.200. 4 vezes 30. Mais 120. 4 vezes 7. Mais 28. Ou seja, além de a gente pegar e separar o 14 em 10 mais 4. Quando eu for fazer a multiplicação do 4, eu consigo separar cada elemento. Eu sei que 377 é 300 mais 30 mais 7. Então, ficou 10 vezes 337, 3.370. Beleza. Primeiro ponto. Agora, o resto fazendo de cabeça. 4 vezes 300, 1.200. 4 vezes 30, 120. 4 vezes 7, 28. Feito isso, agora a gente só precisa somar. Na casa das unidades, eu tenho 8. Aqui, fazer um 8 mais bonito. Eu vou ter aqui o 8. Na casa das dezenas. 2 com 2, 4. 1, 7. Isso vai ser 11. Então, vem aqui o 1. Na casa das centenas. 1 com 2, 3. Com mais 3, 6. Com mais 1, 7. Por que mais 1? Porque tinha sobrado do outro. Então, 7. Daí, fica 3 com 1, 4. 4.718. Ou seja, a gente conseguiu fazer isso de cabeça. Mais uma vez, para aproveitar e ensinar esse passo para você. Sumou isso aqui tudo, começa com as unidades. 8. Beleza. Só tem o 8. Então, vem aqui o 8. Na casa das dezenas. 2 com 2, 4. Com 7, fica 11. Então, a gente tem o 11. Sobra o 1. Porque o 1 vem para cá. Então, beleza. Temos 1. Casa das centenas. Aqui tem 1. Com 2, 3. Com mais 3, 6. Com mais 1 que sobrou de antes, fica o quê? Fica 7. Daí, na casa dos milhares, 3 com 1, 4. Então, 4.718. Fazendo tudo de cabeça. Se eu fosse fazer isso no método tradicional, como seria? 337 vezes 14. Então, eu tenho 4 vezes 7, 28. Venho 2 para cá. 4 vezes 3, 12. Com mais 2, 14. 4 vezes 3, 12. Com mais 1, 13. Certo? Beleza. Agora, a gente faz o asterisco. Repete todo mundo. Porque é 1. 3, 3. Então, a gente vai ter aqui o 8. 4 com 7, fica 11. Então, vem aqui o 11. 3 com 3, com mais 1. 7. 3 com 1, fica 4. 4, 4.718. Ou seja, fazendo dessa forma aqui, não tem como fazer de cabeça. No caso, você precisa fazer todas as etapas. Já aqui, fazendo desse método, além de você agilizar o seu raciocínio, fazer as contas de cabeça, que é muito interessante. Para a prova de matemática, você tem um raciocínio cada vez mais rápido. Você consegue também economizar muitas contas. Porque você faz tudo isso aqui de cabeça e depois você soma tudo de cabeça. Ou seja, é muito mais rápido. Pessoal, mas antes da gente continuar a ensinar você a dividir muito mais rápido, não esquece de entrar no nosso grupo do Telegram gratuito. Lá todos os dias tem muitas novidades e você recebe todas as novidades em primeira mão. Então, aproveita que eu posso ajudar você a alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática. Mas não seria apenas a multiplicação que você pode fazer de cabeça. Você também pode fazer a divisão de cabeça. Como que fica a divisão de cabeça? Por exemplo, aqui. A ideia é absolutamente a mesma. Então, eu tenho 2.475 dividido por 5. O que eu posso fazer? Eu posso fazer 2.000 mais 400 mais 60 mais 5. Isso aqui que divide por 5. Aqui, pessoal, eu simplesmente separei para você enxergar como que fica. Daí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer 2.000 que divide por 5. Eu sei que 20 que divide por 5 é 4. Então, isso fica 400. 400 dividido por 5, mais 80. 60 dividido por 5, mais 12, mais 1. Agora, eu só preciso somar todo mundo. 480, 492, 493. Então, isso aqui a gente faz de cabeça. Mais uma vez. Essa etapa aqui, você não precisa fazer. Essa etapa aqui, você faz direto. Porque assim, 2.405 dividido por 5. 2.000 dividido por 5, 400. 400 dividido por 5, 80. 60 dividido por 5, 12. 5 dividido por 5, 1. Coloca isso daqui. Daí, soma. Então, essa etapa aqui, eu fiz só para mostrar para vocês. Mas, na hora que você vai utilizando a conta e você vai pegando essa prática, isso aqui você já não vai mais precisar fazer. Porque você já vai estar tão acostumado que não vai precisar fazer essa escrita. E assim, você economiza esse tempo. E se você fosse fazer no método tradicional, como seria? Seria 2.465 e divide por 5. Não teria como economizar passos. Aqui, você precisa fazer todas as etapas. Não é que nem, por exemplo, aqui, que você consegue economizar essa etapa. Aqui, você tem que fazer todas as etapas. Então, vai ser o quê? Vai ser 4 vezes, 4 vezes 5, menos 20. Desce o 4, desce o 6. Desceu o 6, eu sei que isso vai ser 9 vezes. 9 vezes, menos 45, certo? Sobra 1 aqui, 15. Para ser 15, 3. Então, 493. Aqui, não tem como você pular etapas. Você precisa... Primeira coisa que você vai precisar é reescrever isso daqui, para você conseguir enxergar. Então, você vai ter esse tempo aqui gasto. E nisso, você vai ter que fazer todas as etapas, porque não tem como fazer isso aqui de cabeça. É um pouco complexo. Já aqui, não. Aqui, você consegue fazer de cabeça. Daí, você vai falar, Eduardo, mas beleza. Você vai economizar com isso 30 segundos de conta, 20 segundos de conta. Beleza? Você tem 20 segundos de conta. Agora, pensa o seguinte. Você economiza 20 segundos em 45 questões. Pensa o quanto de tempo a mais que você tem. Entende? Faz essa conta. Aproveita e faz essa conta aqui com o nosso método. Faz o seguinte. Eu vou deixar como desafio e você coloca nos comentários. Quanto que fica 20 vezes 45, fazendo do método que eu acabei de ensinar. Isso aqui vai ser o tempo que você economiza. Se você conseguir economizar 20 segundos por questão. Vai ter questões que você vai ter tanta conta para fazer, que se você souber economizar isso daqui, você consegue economizar até um minuto. Faz essa conta aqui para você ter uma leve noção do quanto de tempo que você consegue economizar. Muitas vezes, é até mais que o tempo que você precisa para passar por gravar e... E para a gente finalizar, vamos fazer mais um exemplo para você ver como que é muito mais ágil. Aqui sem reescrever, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 12.132 dividido por 2. Eu sei que 10.000 dividido por 2 é 5.000. Eu sei que 2.000 dividido por 2 é 1.000. Então, mais 1.000. Eu sei que 100 dividido por 2 é 50. Então, mais 50. 30 dividido por 2 é 15. Então, mais 15. 2 dividido por 2, mais 1. O que eu preciso fazer agora? Somar todo mundo. Então, eu vou ter 1 com 5 na casa das unidades. Isso vai ser 6, certo? Na casa das dezenas, eu tenho 1 com 5. Fica 6 também. Na casa das centenas. Aqui não tem nada. Aqui é 0, aqui é 0. Então, na casa das centenas é 0. Na casa dos milhares, 5 com 1, 6. Então, 6.066. Uma outra coisa, pessoal. Aqui eu fiz cada elemento. Mas, se você quisesse, você também poderia fazer diferente. Você poderia fazer o seguinte. Da seguinte forma. Você tem 12.000. Eu sei que 12.000 dividido por 2 é 6.000. Você tem 100 dividido por 2. 100 dividido por 2. Vamos colocar os 50. Mas, eu quero aproveitar o outro. 32 dividido por 2. Eu sei que é 16. Então, você já pode aproveitar isso. Não precisa cada vez fazer cada elemento. Se você quiser, você pode economizar. Que nem aqui eu já economizei. Eu fiz 12.000 dividido por 2. Que eu já sei que seria isso daqui. Que seria os 6.000. Então, você não precisa necessariamente pegar e fazer cada elemento. Você consegue ainda associar de formas diferentes. E economizar ainda mais contas. Aqui, eu sempre estava fazendo cada elemento. Para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Mas, aqui eu já queria aproveitar para mostrar para vocês. Você pode pegar, por exemplo, 12.000 e dividir por 2. Se você quisesse, você poderia também pegar o 132. Você poderia pegar o 132. Sabendo que o 132 seria 66. Então, você consegue com o tempo. Conforme você vai praticando. Você consegue fazer cada vez mais dessas associações. Então, obviamente, você consegue ver que fica muito mais fácil fazendo dessa forma. Porque você vai fazer de cabeça. E fazendo de cabeça é aquilo que eu comentei. Você vai economizando mais tempo. Ao longo de todas as questões. E, além disso, você pratica ainda mais o seu raciocínio lógico. Raciocínio rápido. E isso é muito importante para a prova. Então, pratica muito isso daqui. Pratica cada vez mais. Porque você vai ver que o benefício disso. Tanto para matemática, ciência da natureza. Você vai ver que isso é muito importante. Vai economizando contas. Vai tornando o seu aprendizado mais fácil. E, assim, você vai ter menos dificuldade. Porque, toda vez, tem que pegar. Vim escrever. 12.132 dividido por 2. Daí, você não está nem fazendo aqui a conta. Você tem que ir lá no rascunho e fazer. Daí, você tem que perder esse tempo. Então, tipo assim. Não é nem só o tempo de você pegar e fazer a questão. É a tua questão de organização. É o tempo que você perde para escrever isso daqui. No caso, muitas vezes, esse tipo de conta. Você vai fazer lá no rascunho. Você vai ter que perder um outro tempo. Então, o processo todo. De você fazer essa conta separado. Que nem fazer isso daqui. Que nem fazer 12.132 vezes 2. E você fazer essas etapas. Todo esse processo faz com que você perca muito tempo. E, além disso, esse é um tempo precioso para a prova. E o outro ponto muito importante. É quando você se habitua a fazer essas contas aqui de cabeça. Você vai desenvolvendo cada vez mais o raciocínio lógico. E isso é muito importante para a prova de matemática. Ciências da natureza. E todas as provas. Então, pratica muito isso. Que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado tudo claro. Se você ficou uma dúvida, não esqueça que a gente sempre ajuda você. E entra no nosso grupo do Telegram. Que lá você recebe tudo em primeira mão. Inclusive, as nossas novidades sobre o Potência Matemática. O link está na descrição. E também no comentário fixado. Então, é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever. Ativar as notificações. E deixar o seu like. Para que assim eu possa continuar ajudando você. Trazendo mais conteúdos. É rapidinho. E você ajuda muito o canal. E também segue a gente lá no Instagram. O ensino de potência. Porque todos os dias tem interações por lá. Então, é isso. Muito obrigado a todos que tinham bons estudos. Grande abraço. Valeu. E até a próxima. E até a próxima.